Headset, mouse e teclado gamer de alta qualidade e preço baixo é na OneGamer. Acesse o link na descrição e utilize o cupom JDBZ para 3 a 5% de desconto. OneGamer.com.br Fala aí pessoal, eu sou Jota Na Hora com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. E é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez pra gente estar comentando mais algumas coisas sobre o que pode vir aí na comemoração de mil dias. Tem algumas teorias aí que eu já tinha há alguns dias, infelizmente não teve como eu trazer vídeo. Então agora eu vou complementar, né, as informações que já estão confirmadas com algumas teorias e desmistificar, digamos assim, algumas coisas que o pessoal tá teorizando. Bom, antes de começar o vídeo, mano, primeiro recado pra quem não tá inscrito aqui no canal, mano, é muito importante você se inscrever e ativar o sino de notificações pra não tá perdendo os próximos conteúdos. Tô trazendo diversos conteúdos de Dragon Ball Legends diários, mano, então praticamente todo dia tá tendo vídeo de Legends aqui no canal, PVP, notícias, dicas e muito mais coisas, rapaziada, teoria. Então, mano, se inscreve aí, você não vai se arrepender. E o segundo recado, mano, que eu vou começar a fazer live lá na plataforma roxa. Então, mano, me segue lá, gente, já tá com mais de 250 seguidores, logo, logo eu vou fazer mais algumas lives de teste, já tô com o setup, entre aspas, aqui, arrumado pra pelo menos tentar fazer as lives pelo celular mesmo. E logo, logo também vou pegar o PC, gente, vai ter bastante live lá, jogando com inscritos, fazendo eventos, PVP, enfim, muitas outras coisas. Demorou? Dado esses recados, bora pras teorias, bora pro vídeo, mano. Mano, primeira coisa que tem muita gente teorizando, mano, é o Charlotte Super Saiyajin Blue. E eu não falei no último vídeo porque não tinha tanta coisa concreta a respeito dele. E agora não mudou muita coisa, rapaziada. Ainda não tem nada confirmado, não tem nada concreto, mas é algo que eu acredito que sim possa vir no aniversário. Por quais motivos? Mano, primeiro, normalmente esse tipo de atualização é um pouco mais, como que eu posso dizer, que são atualizações não só de virada de PVP, de temporada, né? São atualizações um pouco mais comemorativas e um pouco mais complexas, que adicionam eventos, que, como eu disse, comemoram alguma coisa, que tem alguma coisa nova no game, né? Então, normalmente, seguido desses eventos, a gente tem modo história. Logicamente, pra gente ter um complemento dos cristais que a gente já pega por eventos, por logins diários, por várias outras coisas que vêm, né? Nesses tipos de atualizações, uma complementação de todos os outros conteúdos. E, logicamente, como é a história, obviamente a gente pode ter uma continuação da história do Charlotte, onde ele se transforma em Super Saiyajin Blue. Então, uma das coisas que eu acredito que possa vir é o Charlotte Super Saiyajin Blue, mano. E, obviamente, né, é de graça. Outro conteúdo de graça, que eu acredito que vai voltar, mas não agora, absolutamente, é o Grand Saiyajin Zenkai. Mano, eu tenho praticamente certeza, tenho quase certeza, mano, que o próximo Zenkai grátis de Legends Road é o Grand Saiyajin. Logicamente, a gente teve um post lá no Twitter da Mandai, provavelmente tá passando na tela agora, onde eles anunciaram, acho que é qual Gohan você gosta de jogar mais. E lá a gente tinha vários Gohans, né? O Gohan Amarelo Antigão, o Grand Saiyajin 2, o novo Gohan Kotoko, enfim. Tinha vários Gohans lá, e duas coisas interessantes pra você comentar nisso. O Gohanzinho Amarelo, que há um tempinho atrás aí eu fiz um vídeo teorizando se ele ia, se ele merecia ou não o Zenkai, eu acho que merecia. Talvez isso seja um indício de que ele vai receber Zenkai aí um pouco mais pra frente, não tenho certeza, mas a certeza que a gente tem é que o Grand Saiyajin vai receber Zenkai, a gente só não sabe quando. Eu acredito, a minha teoria é de que amanhã volte o evento do Grand Saiyajin, da gente farmar os e-powers dele, as Super Souls, as Rising Souls, né? Os itens dele, e ao final do co-op do Super 17, a gente tem a volta, quer dizer, a chegada do Grand Saiyajin Zenkai. Logicamente, outro indício disso é que o Trunks acabou de voltar, então a gente meio que termina de farmar o Trunks, e aí começa a farmar o Grand Saiyajin. Eu acredito que seja dessa forma que vai acontecer. Se eu não me engano, teve algo similar quando veio o Gotenks, né? O Legends Road, no Zenkai, então eu acredito que isso vai acontecer, rapaziada. Em relação a eventos, não vou mudar muito a minha opinião com o que eu disse da última vez, no último vídeo de midias. Provavelmente a gente vai ter aí algum evento baseado em dias de login, como foi em dias, no tanto de sumo que a gente tinha gastado. Também não vou mudar muito em relação a novos personagens, né? Mas isso a gente já vai comentar também. Então, tipo, eu acho que vai ser padrão, rapaziada. Logicamente, se vir um modo de tropa complementar, a gente vai ter uma quantidade legal de cristais. Algum evento novo, que vai dar uma quantidade legalzinha de cristais. 600, 700, 1000, 1500, não sei. Logicamente, um evento de login, que é sempre que tem esse tipo de data comemorativa, a gente tem um evento de login. Eu espero um evento de login legal. E eu acho que, basicamente, em relação a eventos, vai ser isso. A gente tem que ver a quantidade de cristais, rapaziada. Como eu disse, então, se a gente tiver um modo história, um eventozinho legal e com a média de 1000 e alguma coisa cristais, isso somado com o modo história e com algum tipo de evento que volte, ou uma atualização de algum evento, como pode ser o do Grand Semen, a gente tem uma quantidade legal de cristais. Em relação a personagens agora, rapaziada, provavelmente amanhã já vem o Frieza Zenkai, já está confirmado. Obviamente que eu vou fazer Zenkai, rapaziada, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que com esse Zenkai, a gente pode até ganhar alguns cristais a mais, né? Justamente para fazer esse Zenkai. A gente não tem como confirmar nada, mas a banda ainda vai anunciar evento. E já fiquem ligados, né? Provavelmente a partir de meia-noite já tem um datamining. Então, muito provável que antes disso, a banda aí anuncie algo um pouco maior, digamos assim. Que é o assunto que a gente vai entrar agora. Podem vir personagens novos? Eu acredito que podem vir. Não é totalmente certeza. Não sei se um banner ou algum evento de batalha de personagem grátis. Eu até acho mais provável que um personagem grátis por evento, né? Como foi o último da Vegeta Family. A gente teve um banner muito recente. O evento também do último Step Up está relativamente recente. Então, não sei se seria interessante vir outro Step ainda mais seguido de um Legends All Star. Mas pode vir. A gente não pode descartar essa possibilidade. Mas eu acho mais provável de vir um personagem relativamente hypado. Que não tenha uma forma tão absurda já de cara assim e de graça. Como por exemplo, o pessoal pode ter teorizado, vai. O Ubu, por exemplo. Ele é um personagem que muita gente gosta. É um dos meus personagens favoritos. Mas pode vir ele na forma normal. Sem ter absorvido o Majin Buu. Que seria extremamente interessante. E ele poderia vir de graça. E isso é uma teoria bacana. Personagens que eu acho pouco prováveis de vir. O primeiro é o Zenkai do Frieza da January Finish. Eu acho praticamente impossível dele vir principalmente agora. Não só por ser o Zenkai de Legendary Finish. Mas também por ser Louie. Já veio. Tipo, amanhã já vai vir o Zenkai do Frieza. Então, eu acho bem pouco provável de vir dois personagens da mesma tag seguidos. Assim, no mesmo dia. É. Lógico. A gente não pode duvidar da Bantai. Mas eu acho pouco improvável desse Frieza Legendary Finish vir agora. Logicamente, eles podem demorar um pouquinho. Uma semaninha e já anunciar ele. Mas eu acho que junto é pouco provável. Posso queimar a língua? Posso. Mas, na minha opinião, eu acho que não vai vir ele. E personagens que eu acho praticamente impossíveis de vir, rapaziada. São personagens muito hypados. Principalmente para o momento atual, mano. Eu acredito que nessa comemoração de mil dias. Eles vão fazer coisas que sejam, de certa forma, mais acessíveis para os players. Ou seja, a gente não vai ter, tipo, um banner já para a gente gastar sem ter muito evento. Um outro acúmulo de conteúdo, né? Sem ter muitos eventos. Eu acho que agora a Bandai meio que se tocou que estava sem bastante evento. E vai começar a distribuir alguns cristais e algumas coisas aí grátis para justamente o público parar de cair em cima. Pelo menos mais um pouco, né? Nessa situação atual. Então, personagens que eu acho bem pouco prováveis. Vegeta Blue Evolution. Goditas por Saiyan 4. O Buu com o Majin Buu absorvido. Os Amazugatai. Esses tipos de personagens que estão bem hypados. Os Jiren todo quebrado lá. Por exemplo, também. O Topo Hakai Shin. Personagens que eu acho praticamente impossíveis de vir. Porém, a gente pode ter um anúncio repentino. Essa é a única possibilidade. A gente ter um anúncio repentino antes do pessoal conseguir pegar os datamines. E aí sim, a gente pode talvez pegar alguma coisa. De madrugada, eu acho que a Bandai vai anunciar alguma coisa. Ou até mesmo antes. Eu acho mais provável que seja antes. Mais ou menos 10, 11 horas antes do pessoal pegar o datamine. Então, eu acho que pode acontecer isso. O datamine, no geral, vai ser basicamente de eventos. Então, a gente já vai ter uma ideia dos eventos que vão vir. Aí, se a gente vai ter uma média legal de cristais. Eu espero que tenha essa média legal de cristais. E que a gente ganhe um personagem de grátis. Eu, realmente, acho que a minha... O meu cenário ideal, digamos assim. Seria um personagem gratuito. E alguns eventos pra gente farmar. E pegar esses encais e coisa do tipo. Mas, é provável que venha algum personagem também. E o que eu tô falando que é o mais ideal. Eu acho que vai seguir a mesma base que eu falei pra vocês. Do personagem de grátis. Que não vai ser tão hypado. Então, se vir um banner. Eu acho que não vai ser nada nível Godita. Super Saiyan 4, por exemplo. Então, o cenário ideal é justamente que a gente tenha uma acessibilidade um pouco maior. Com esse banner que eu falei pra vocês de tíquetes e coisas desse tipo. Demorou? Então, mano. É basicamente essas as minhas... São essas as minhas teorias. Se eu esquecer alguma coisa, deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Segundo vídeo do dia, hein, rapaziada. Passa lá no último vídeo também de top. Tá muito legal. E eu vou tentar trazer essa quantidade de vídeos aqui. Principalmente notícias como vídeos complementares. Além de vídeos de PVP. Vídeos mais longos. Vídeos mais analíticos, digamos assim. Então, tentar sempre trazer esse tipo de conteúdo. Demorou? E como eu disse, comenta aí o que você acha que vai vir. O que você acha que vai acontecer. Que tipos de eventos. Que tipo de banner. Enfim. Personagens que você queria que venhesse agora. Na minha opinião, eu acho que não seria legal vir em um personagem hypado. Porque a gente já tá com um acúmulo de conteúdo muito grande. Seria muito mais fácil de acontecer. O quê? O pessoal vê o personagem muito hypado. Gastar, gastar. Não conseguir nada. A maioria do pessoal não tá com muito cristal. Então, se eu queria gastar bastante. Não conseguir nada. E é quitar do jogo. E assim a gente vai perdendo cada vez mais público. Então, o banner tem que se atentar nisso. De não colocar esse acúmulo de conteúdo. Apesar dos personagens serem muito legais. Pessoal, pensem, mano. Vocês. Toda hora o Legendas tá colocando muito personagem hypado. Faz você querer pegar muito. Faz você gastar descontroladamente. Faz você tomar mais shafts. Ficar mais frustrado com o game. E diminui a vida útil do game. Com esses personagens muito hypados. Chega uma hora que vai ter todos os personagens. Você não vai querer mais jogar. Então, pensem por esse lado, rapaziada. E não só. Pô, tem que vir esse personagem. Tem que vir esse personagem. Tem que vir esse personagem. E lógico. Tudo que eu disse aqui são teorias. Não tem nada confirmado. A única coisa que eu sei que vai vir ainda. É o Great Siamen. Demorou? Então, basicamente, esse é o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento. Inscreva-se no canal pra mais vídeos. Como eu vejo, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.